Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, com o tradicional pré-jogo, afinal, neste domingo, 8h30 da noite, tem Santos e Bragantino, Bragantino e Santos lá em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, e também da Isatec Informática, que fica na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o isatecinformatica.com.br, telefone é o 13 30 20 18 77, conheça o trabalho também pelas redes sociais, daqui a pouco tem mais recados. Muito bem, meus caros, o Santos enfrenta o Bragantino, tentando, finalmente, a tal da primeira vitória fora de casa, tentando melhorar esse aproveitamento, que é pífio longe da Vila Belmiro, se em casa é aproveitamento de G4, fora é de Z4, então, uma hora ou outra, o Santos precisa dar uma sapecada em alguém longe de Urbano Caldeira. Espero que seja neste domingo, apesar do Bragantino ser um time muito bom, um time que está, nesse momento, na classificação do Campeonato Brasileiro em segundo lugar, tem 23 pontos, dois atrás do Palmeiras, estou gravando, obviamente, antes aqui da rodada ter início, então, o Bragantino, com estes 23 pontos, faz uma campanha bastante interessante na competição. E é um adversário que, assim como o Santos jogou no meio de semana pela Copa Sul-Americana, o Santos jogou na Vila, o Bragantino teve que viajar, teve que ir até o Equador e voltar, então, tem aí um certo desgaste, a questão logística que envolve uma partida como essa, algumas ausências na equipe, mas os principais jogadores do Bragantino estão à disposição. E o Santos vai ter uma mudança significativa, vai ter uma novidade. pela informação, primeiro que o Santos divulgou de novo a lista dos relacionados, agora é oficial, a lista dos relacionados tem sido divulgada na véspera da partida. Então, o Fernando Diniz está levando para Bragança os goleiros João Paulo e Diógenes, zagueiros Luiz Felipe, eu vou pela ordem numérica, tá? Luiz Felipe, Felipe Jonathan, o Alisson de volta, o Carlos Sanches, o Caio Jorge, o Marinho, o Raniel, o Madson, o Wagner Palha, que é a novidade nessa lista de relacionados, o Ivonei, o Pirani, Pará, o Eterno, segue, Danilo Bosa, Marcos Guilherme, Vinícius Anocelo, Ângelo Caique, Camacho, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Moraes. O Vinícius Balheiro não está nessa lista, né? Talvez logo a gente saiba o porquê dele não ter sido relacionado. Mas, enfim, novidade é o Wagner Palha, né? E no Esporte por Esporte desta sexta-feira, o companheiro Leonardo Fontes, ele trouxe uma reflexão bastante interessante a respeito dessa escalação da zaga, eu confesso que não tinha parado para pensar nisso, se não era de bom tom jogar Caique e Palha contra o Bragantino. Porque você imagina, se acontece qualquer coisa com o Luiz Felipe, e aí o Santos é obrigado a jogar lá na Argentina quinta-feira com Caique e Bosa, né? O Palha não está inscrito na Sul-Americana, não nesta fase, né? Então, talvez fosse de bom tom usar o Palha junto com o Caique nesta partida para segurar o Luiz Felipe para a próxima. Mas não deve ser o que vai ocorrer, porque até o Lucas Mousset da Gazeta Esportiva informou o time que treinou na manhã deste sábado no CT e Repelé. E lá consta a presença do Luiz Felipe. Então, a zaga não deve mudar, mas tem essa reflexão aí em relação ao Palha que poderia entrar para não perder, eventualmente, o Luiz Felipe para a próxima quinta-feira. E a outra grande novidade, sem dúvida alguma, com a ausência do Jean Mota, que tomou o terceiro cartão amarelo, é o Carlos Sanches. Eu sou daqueles que defende que o Sanches comece jogando. Eu acho que já deu o tempo suficiente para ele ir entrando no segundo tempo. 20 minutos, 30 minutos, um tempo inteiro, né? Eu acho que ele precisa pegar um adversário forte, como é o Bragantino, fora de casa, um jogo com intensidade, desde o primeiro minuto com o adversário descansado, para ele forçar, né? Forçar a musculatura, forçar o ritmo, porque ele só vai readquirir o ritmo ideal jogando contra os adversários, tinindo desde o começo. Pegar o adversário cansado exige de você menos fisicamente. Então, eu acho que o Sanches, ele precisa começar e vai começar, e aguentar até onde puder, né? Até onde o rendimento dele aguentar, né? Pega e troca, né? Tem o Zanocelo, você tem o próprio Alisson no banco, que pode, dependendo da necessidade da partida ser feita essa troca, dependendo do que estiver acontecendo no jogo, o Diniz pode fazer o que fez na quinta-feira, que é colocar um atacante a mais, deixar a equipe mais ofensiva. Então, são as alternativas que ele tem para o jogo. O time que eu citei aqui, que treinou, né? Que o Mousset trouxe no Twitter, João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes, Camacho, Carlos Sanches e Pirani, Marinho, Marcos, Guilherme e Caio Jorge, né? O Caio Jorge de centroavante, o Marcos Guilherme lá pelo lado esquerdo. É o time do Santos que vem jogando. Para quem não gosta muito da ideia de revezamento, de poupar jogadores, o Diniz viu lá os exames, viu os testes dos jogadores, decidiu manter esta mesma equipe para a partida deste domingo à noite contra o Bragantino. Então, tomara que dê certo, tomara que dê encaixe. O Bragantino, não acredito que vai ficar se defendendo, né? Como muitas equipes fazem, o Santos vai tentar impor o seu estilo de posse de bola, mas tem que estar afiado, precisa finalizar, né? Precisa fazer gol. O Marinho, o Caio Jorge, o Marcos Guilherme, enfim, o próprio Pirani, que vai ter essa oportunidade de começar a partida ao lado do Sanches. Eu acho isso muito interessante, né? Ele tem essa possibilidade de aprender jogando ao lado do Uruguaio. Desde o começo da partida vai ser a primeira vez, então, que logo nos primeiros momentos a gente veja o Pirani ali mais confortável dentro de campo, né? Eu imagino que o Sanches vai fazer o papel do Jean Mota vindo um pouco mais atrás e o Pirani com a velocidade dele encostando mais nos atacantes. Então, tomara que dê certo esta formação novamente. Há boas opções no banco de reservas se o Diniz precisar. E claro que a gente fica aqui naquela reza brava, né? Fazendo aquela novena, fazendo aquela mesa branca, fazendo aquela corrente de oração, qualquer religião que você tenha. Pra que o Pará não entregue o ouro, né? Ah, mas coitado, ele erra, todo mundo erra. Ah, coitado do Pará, não sei o quê. Bom, não é. O cara não pode ficar colecionando um erro atrás do outro. Ah, mas se ele jogar bem e fizer gol, você vai vir aqui e vai falar... Se ele fizer gol, jogar bem aqui, eu venho e digo, né? O problema é que ele não tem nos passado esta sensação de que ele vai a qualquer momento arrebentar, né? Encarnar o Carlos Alberto Torres ali na lateral direita e fazer um jogo espetacular. Mas, enfim, torço e rezo pra que o Pará... Eu não tô nem pedindo pra que ele jogue bem, né? Que ele vá no fundo e coisa e tal. Só que ele não comprometa, né? Ele não comprometendo, tá bom. Até porque tem o Madson aí, né? Se o Diniz precisar, como sempre tem precisado, o Madson pode, num segundo tempo, fazer esse papel aí da lateral direita. Enfim, é o que temos para este momento. Então, o jogo vai ser difícil, obviamente, não precisa nem ser nenhum gênio pra falar um negócio desse. Mas é aquela esperança sempre de que o adversário, jogando em casa, tendo qualidade, vai sair, vai dar espaço pro Santos. Tem que manter a posse de bola, tem que manter as finalizações, mas acertar, principalmente, e não cometer aquelas falhas que a gente sempre vê. Uma bobagem aqui, outra ali, que acaba, no final das contas, custando o resultado, custando os três pontos. Só voltando aqui à classificação, o Bragantino tem 23, o Santos tem 15 nesta rodada, né? Tem muita gente perto do Santos, muita gente pouco acima, muita gente junto e muita gente um pouco abaixo. Ou seja, dependendo do resultado, se empatar ou perder, o Santos, que começava a rodada em nono lugar, começa a rodada em nono lugar, né? A rodada, ao começar, o Santos estava em nono lugar, o time pode despencar na tabela, né? E isso não é bom, principalmente às vésperas de um jogo importante, como é o do Independiente, na próxima quinta-feira. Eu vou já encaminhando o final desse vídeo do Canal 10, então acompanharemos, traremos na sequência, assim que o jogo terminar, a análise da partida, tá certo? De Santos e Bragantino. Só lembrando que neste domingo também teremos o vídeo especial editado da semana, o Rafael Xavier está trabalhando em cima deste conteúdo. Devo subir por volta do meio-dia deste domingo, tá certo? Daqui a pouco, portanto, vocês vão poder acompanhar este conteúdo falando sobre este momento de reformulação das categorias de base. E eu só queria encerrar, já temos nove minutos de vídeo, dizendo o seguinte, o Santos que se prepare, porque uma guerra será travada na próxima quinta-feira. O Santos, ele vai ser pressionado de todas as formas contra o Independiente. Os caras tentaram, na maior sujeira do mundo, inventar, porque o cara, ou ele é burro, ou ele é mau caráter. O cara que pega o regulamento da Comebol e diz assim que o Caio Jorge tinha três cartões amarelos e que ele tinha que ter cumprido suspensão na última partida, né? Sendo que são competições diferentes. O regulamento é um pra uma coisa, né? Pra expulsão, outro é pra cartão amarelo. Então quem fez isso, no fundo já sabia que não ia dar nada, mas fez pra criar um clima. Fez pra que a torcida do Santos respondesse como respondeu, e aí veio lá o Independiente, tirou do fundo do armário, tirou as teias das taças deles do passado e fizeram uma foto pra provocar a torcida do Santos. Então assim, o árbitro é o peruano que apitou 2018 lá. Vai repetir, né? O do VAR foi o da eliminação do Santos contra o Barcelona de Guayaquil na outra Libertadores, não na desse ano. Então, vamos ficar espertos. Os caras estão se martirizando aí, né? Falando, ah, fomos prejudicados. Foram nada, não foram nada. Os caras estão querendo criar um clima. Até as informações que vêm da Argentina, que essa torcida do... Claro que não vai ter no estádio, pelo menos até segunda ordem, foi a mesma que sequestrou o Ariel Olan, é a mesma que cobra rachadinha de jogador, né? Pra jogar lá, o cara tem que jogar e tem que dar uma parte do salário pra ficar de boa com a torcida. Então, se dentro do estádio não vai ter ninguém, fora o Santos pode ter problema, né? Então, é bom ficar esperto, é bom ficar ligado. O Santos tem uma vantagem de empate, mas eu duvido que se fizer um a zero, os caras não vão começar a partir pra ignorância, pra porrada, e vão querer levar jogador do Santos junto, expulsar, criar confusão, né? Algum tipo de confusão que leve a disputa pra tribunal, né? Esse time do Independiente tá me saindo melhor que a encomenda, né? Até a ingenuidade do Pérez de almoçar com eles lá em 2018, né? E aí os caras com tudo pronto na gaveta pra ferrar o Santos com a história do Sanches, né? Apesar de um documento dizer que podia, outro dizer que não podia. Então, é um negócio muito complicado. Juro que eu não sei nem se é bom o Santos fazer um gol logo, né? Porque é fazer o gol e os caras perceberem que a vaca deitou e aí eles vão querer descer o cacete mesmo, vão querer brigar. Eu tô imaginando um jogo bem confuso na próxima quinta-feira. Então, acho até bom deixar o Alisson de stand-by, né? Põe o Alisson quinta-feira se precisar, leva o Chulapa no banco de reservas, contrata uma equipe aí de seguranças também importante, não sei se pode por causa dos protocolos da pandemia, mas enfim, o Santos que não abre o olho com esse time do Independiente que eles prepararam a Arapuca, já lançaram um teaser, um spoiler de como vai ser o comportamento deles, a guerra que eles estão imaginando pro jogo da próxima quinta-feira. Então, o Santos que fique preparado porque vai ser um jogo desses típicos de futebol sul-americano, ainda mais contra o Independiente que levou na mão grande 2018, levou na mão grande 64, né? E por aí vai. Então, e quando o assunto é como é bom, nada me surpreende. Então, vamos aguardar, tá certo, meus caros? Bom, dito isso, vou fechando este vídeo do Canal 10. Já citei aqui o nosso patrocinador, que é a Isatec Informática. Cito também Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Dito isso, eu vou fechando agora este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, pedindo pra você que não é inscrito no canal. Por gentileza, se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, reforçando, neste domingo, fique esperto, tem vídeo especial editado da semana, falando sobre as mudanças nas categorias de base, depois à noite eu tô de volta por aqui, trazendo a análise de Santos e Bragantino, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.